O Mal de Nós Dois Eu Vou Ao Sabor Da Corrente Os Dois A Viver Triviais Vaidades Os Dois A Morrer De Saudades Dos Dois Nem Sei Qual Afinal Tem Razão Tão Iguais Que Nenhum Tem Perdão Entre Nós Dois Talvez Orgulho A Mais Nós Não Somos Mais Do Que Dois Iludidos Recordo Que Fui Tua Recordas Tu Também Andamos Tu E Eu Ambos Perdiu O Mal de Nós Dois Eu Bem Sei Qual É O Mal de Nós Dois É Nenhum Ter Fé Tu Vais Meu Amor Por Aí Descrente Eu Vou Ao Sabor Da Corrente Os Dois A Viver Triviais Vaidades Os Dois A Morrer De Saudades Dos Dois Nem Sei Qual Afinal Tem Razão Tão Iguais Que Nenhum Tem Perdão Tão Iguais Que Nenhum Temer Eu Que Veja